Vamos ver o que Krishna fala sobre esse assunto aqui no Bhagavad Gita, no capítulo 7, existe um verso número 15, em que Krishna diz o seguinte, que é piedade, bondade no coração. Agora, os duskritinas, vamos chamar assim essas pessoas, são aquelas que têm malícia no coração. Essas pessoas não têm chance de associar-se com Deus. Então, existem quatro tipos. Vamos ver como Krishna define esses quatro tipos. O primeiro ele chama de mudha. Mudha, essa palavra aparece várias vezes no Bhagavad Gita. Mudha quer dizer tolo. Uma pessoa fútil, uma pessoa sem compromissos, com nada sério. Uma pessoa que atrai pelas coisas impermanentes da vida. Está correndo atrás do desfrute, do desfrute fácil. Então, essas mudas, não têm interesse pela vida espiritual e o que dizer para a autorealização. Estão interessados no campeonato de futebol, no carnaval, na vida social fútil. Então, esse é o primeiro tipo. Vamos ver. Depois, o segundo tipo, Krishna diz que os Naradamas. Naradamas são pessoas que se degradaram. Elas até podem ter nascido numa família com nível ético, moral, tiveram boa educação e tudo mais, mas, principalmente pela má associação, a pessoa se degrada. Esse é um grande perigo que tem na vida. A pessoa, pela sua má associação, ela vem a se degradar. Degrada a sua consciência, degrada o seu nível moral. E chega nessa posição Naradama. As pessoas mais baixas da humanidade. É o Naradama. Esses também nunca vão se render a Krishna. Agora vamos ver esse terceiro tipo de pessoa. Krishna diz assim, Asurambhava Mashrita. Aqueles que já vêm com uma consciência demoníaca. Isso vem de vidas passadas. Isso daí é fruto do seu karma. No caso do seu mau karma. Porque uma das reações das atividades pecaminosas é cometer mais pecado. A pessoa entra-se numa espiral de degradação e ela vai assim, não tem controle. Ela não tem forças para superar essa tendência que está dentro da sua consciência. Então a natureza de Asura, a natureza demoníaca. Esse tipo de pessoas, eles não têm a mínima condição de se tornar relacionados com Deus, relacionados com Krishna. E depois o quarto tipo de pessoas que Krishna coloca aqui, Krishna diz, Mayayá Paritagyana. Eles são perigosos. Eles são perigosos porque Mayayá Paritagyana. Isso significa aqueles cuja a inteligência foi corrompida por Maya. Então são pessoas inteligentes, são pessoas eruditas, são pessoas que falam muito bonito, são pessoas que impressionam o público com o seu discurso e assim podem desencaminhar milhões de pessoas. Isso é um grande perigo. As pessoas facilmente são desencaminhadas por uma pessoa que seja assim, tenha um discurso atrativo. E uma pessoa, um erudito cuja inteligência está corrompida pela energia ilusória. O que ele vai passar para outras pessoas? Só ilusão. Então esse é um grande perigo. E essas pessoas geralmente são orgulhosas. Essas pessoas não querem se render a Deus. Elas são completamente centralizadas no seu ego. Pessoas que têm um ego muito grande. Um falso ego. Porque o ego verdadeiro é como o Chaitanya Mahaprabhu disse, Jivera Swarupa Haya Krishna Lityanasi. Que o ego verdadeiro, o Swarupa, a essência da pessoa, é ser um eterno servo de Cristo. Arê Kisah. Arê Kisah. Amém. Amém.